Toda semana nós gravamos um vídeo denunciando uma fake news que circula nas tuas redes sociais e também perguntamos quem financia a baixaria? Algumas dessas fake news atinge milhares de pessoas nas redes sociais e influenciam diretamente o aumento do ódio na sociedade brasileira. Essas fake news também desinformam a população e fazem com que elas tomem determinadas decisões nas suas vidas. Você sabe o que é uma CPMI? CPMI é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, é quando os deputados, deputadas, senadores e senadoras investigam juntos algo. Nesse caso a CPMI é para investigar as fake news que aconteceram durante o período eleitoral. Essa CPMI também quer investigar os perfis falsos, financiamento e os ataques cibernéticos que podem ter acontecido durante as eleições de 2018. A CPMI mal foi instalada e o seu presidente Ângelo Coronel já vem recebendo ameaças de morte na internet. Não parece estranho para você que o presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, de investigação, receba ameaças de morte por investigar perfis falsos na internet? Ora, eles não dizem que é tudo uma brincadeira? Se fosse brincadeira compartilhar notícias falsas na internet. Você acredita que o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito receberia insultos e ameaças de morte com a abertura dos trabalhos da CPMI? Pois é, mas é mesmo muito estranho. E tem bastante gente tentando impedir o funcionamento da CPMI das fake news. Alguns parlamentares da base do governo do partido do presidente estão trabalhando para que ela não funcione. Quem pode ser contra descobrir a verdade das redes sociais? Quem não quer descobrir quem financia o ódio e a baixaria nas redes? Nós somos o Instituto E Se Fosse Você. Combatemos as fake news e redes de ódio no nosso país. Você pode contribuir como centenas de voluntários. Nós queremos acabar com as mentiras e com as redes de ódio na internet. E queremos também descobrir quem financia a baixaria. Por isso, todo o apoio à CPMI das fake news. dasrust! dask